Tá na minha banda tem raps falidos que querem se esticar Música rola um debê, mas Mercedes no curso está nevado Estão a multiplicar o mano e nem chegam na nossa tabuada Não viemos pra falar muito se dizes que tem fim nos provar Nigo sou um bader sincero, não vais dizer que não tem Mão nível de vendido, não é o mesmo Nigo sou um bader sincero, falam de riquezas imaginárias Eu falo de tudo que tenho Eu sou um bader sincero Tudo que eu tenho é minha família no beba E é por eles que um gajo se motiva Honestidade é quem me torna o eu nigga Sou claro e nem falo da cor da minha pele Vocês tomam leite enquanto eu tomo mel Vocês com Ronaldo ou com ar e papel O que é meu é meu Vou vir fazer tomar nota Com ou sem água não importa Dizem que tem bue de massa, afinal é esparguete e cambada de idiotas Isso vocês dizem estão a baule, mas na realidade estão a podre Falam de coisas que não tem, tipo Xiaomi no sombi isso não pode São tipos de rapers que tão com stress Só falam por falar, tipo a YF, mas eu e o A.F. A Dalí são na banda e o mambo tá flex Esse flow de enganza, meu mano não esquece Niga, eu sou um bailar sincero Não vais dizer que não tenho meu nível de vida E que eu não é o mesmo Niga, eu sou um bailar sincero Falam de riquezas imaginárias Eu falo de tudo que tenho Duro mais três, agora dois cinco Pra mim, verdadeiro e rima ou mito Sem fim Com tanta merda no corpo eu não tive tempo pra ver aqui os dentafios Mui Sei lá Canabana anda a brincar Bala e janta, mata bicho Mata bicho tudo que eu posso jantar Cash, give money, make it rain Tens condições, então me segue Na lista de bailar, não meto meu nome Meu produtor é quem me escreve Então não compare, não ostenta o fixe Quando os trens com o iPhone, eu ostento o jipe No meu biva tem três carros Na garagem só não tem meu velho Role, porque esse é quem conduz pra clique E Ele anda muito ocupado De fato, os trenco viagens E eu que cago deitado Brilham tipo estrelas É do creme, coitado Usando de chinelas Ofereço os calçados Que eu venho da Tuga, niga Multicaixa já não marcha de duzentos, niga Dito o bala, pedem fit e nem conseguem pagar Que essa foda, vocês bocas me obrigaram a ostentar Walter Wuá, porque eu sou um bailar sincero Não vais dizer que não tem o meu nível de vida e o teu não é o mesmo Nigga eu sou um bailar sincero Falam de riquezas imaginárias, eu falo de tudo o que tem Go! Go! Music!